Eu já fiz aqui no canal dois vídeos com os maiores barracos que já rolaram na TV, né? Aquelas brigas, aquelas baixarinhas que rolaram na frente das câmeras pra todo mundo ver. Mas muitas brigas e picuinhas acontecem nos bastidores, sabe? Quando as câmeras não estão gravando. E são essas tretas que vamos falar no vídeo de hoje. Então se você é um noventista, já capricha um like aqui embaixo. E se você chegou agora e não é inscrito, aproveita e inscreva-se que tem vídeos novos por the skin, por the skin de segunda a sexta-feira. Combinado? Então, bora pras tretas! E vem cá. Oi. Você curte pau? Ah, eu adoro. Todos os dias eu... Se liga, fala mais rápido. Pau! Vai lá. Pau! 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 Isso, vai. Pau! 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 Pau de novo! Quero esse! Pau! Uh! 25 barãos já! Pau! Pau! Essa menina tem sorte, hein, Bet? Pau! Ninguém, nem mesmo Silvio Santos, imaginava o sucesso que Chaves ia fazer, né? Pra você ter uma ideia, ele foi comprado no meio de um grande pacote de novelas mexicanas e muitos diretores do SBT torceram o nariz quando viram o programa pela primeira vez devido à qualidade dos cenários e à produção simplória. Mas, meus amigos, foi só exibir Chaves por algumas semanas que a audiência do SBT foi nas alturas. Em pouco tempo, o humor simples e genial de Tia Esperito conquistou o Brasil todo. Bom, moçado, é que eu queria falar em particular para... Meu senhor, eu advirto que sou insubornável. Ai, eu já sei que o senhor é insuportável, não, mas... Tá, 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 tá! Em 1990, a Globo tentou comprar o seriado, mas sem sucesso. Já naquela época, foram muitas as vezes que Chaves ganhou no Ibope de produções caríssimas da Globo. Aliás, algo que, em vez ou outra, acontece até hoje. Pra você ter uma noção do quão absurda é a audiência de Chaves, nas muitas danças da cadeira, né, de programação que sempre rolam no SBT, ele já conseguiu a proeza de quadriplicar o Ibope da emissora, salvando inúmeras vezes o SBT como o maior coringa de audiência que já existiu. Mas, meus amigos, parece que a Globo não sossegaria o faixa enquanto Chaves, né, uma produção simples, desbancava suas grandes produções. Segundo matéria do colunista Daniel Castro, da Folha de São Paulo, a Globo fez uma proposta milionária pra Televisa pra comprar o Chaves. Mas a Globo não queria exibir o programa, apenas tirá-lo das mãos do SBT. Imagina a treta que isso deu. Depois de muitas negociações e especulações de picuinhas, Silvio Santos conseguiu renovar com a Televisa pra desespero da Globo. Ah, e vale lembrar que a treta das emissoras por conta do Chaves não parou por aí, não. No ano passado, o Multishow, que pertence a Globo, comprou os direitos de exibição do Chaves e Chapolin sem tirá-los do SBT, como era a ideia no passado, o que deu margem pra emissora do Silvião provocar o canal fechado, dizendo que só o SBT passava a Chaves de graça. Olha ela, olha ela, olha ela! Em 1999, estreava na MTV um dos melhores e mais icônicos programas da emissora, os piores clipes do mundo. Comandado inicialmente por Marina Persson, o auge veio mesmo com Marcos Mion esculachando a tudo e a todos, o que inicialmente causou um estranhamento dentro da MTV, mas acabou se tornando um dos maiores sucessos da emissora. Enquanto vê Deus no céu, o urubu não come relva. Ah, é pra vocês. Em meio a supla, que até hoje tá sem entender se ele era sacaneado ou idolo atrado, e Rodney mediu o tosco da pamonha, nem tudo foi zoeira nos piores clipes do mundo. Ainda no final dos anos 90, Mion deu uma clássica debochada do clipe Atropelamento e Fuga da banda Escova e a Máfia. A pérola videoclíptica acabou se tornando uma das mais clássicas do programa, mas Escova, o vocalista da banda não gostou nem um pouco da brincadeira. O cara ligou pra MTV e ameaçou o Marcos Bionni morto. Eu não sei se você se lembra, mas na primeira edição da Casa dos Artistas tinha um cara chamado Marco Mastronelli, né, que foi eliminado logo na segunda semana. Eu nunca pensei que ia dizer isso, mas a reação do supla nesse dia me representou. O Sina Playgirl americana vende um milhão e trezentas mil cópias. O Sina Playgirl americana? Um milhão e trezentas mil cópias. Eu tive duas propostas pra filme, tive uma proposta pra botar meu nome artístico, que era Marcello, usava como Marcello Mastroianni, usava Marcello. Proposta de um perfume pra usar meu nome, vira celebridade, brother, nos Estados Unidos Você pode ligar uma coisa assim, mano. Celebridade você vira, você assina a revista, na minha coisa... Papito, eu sei... Você não viu um movie store no meu press conference, escuta isso. Meu amigo fez a Playgirl. Mas ele não saiu na capa, saiu na capa. Ninguém sai na capa, eu fui o único que saiu na capa. E foi a Playgirl mais vendida de todos os tempos. Foi a minha comigo na capa. Eles me ofereceram agora pra fazer The Airman, o Homem de Aço, 2 milhões de dólares. Esse cara é muito bom. Em paralelo a isso, o João Kleber apresentava o programa Canal Aberto e durante a participação de Alexandre Frota, a ex-assessora de Marco entrou ao vivo por telefone e falou vários podres do modelo, contou várias barbaridades sobre ele, inclusive encaminhou e-mails falando ali de chavecos que ele mandava pra mulherada, uma fofoca absurda. Marco foi então até os estúdios da RedeTV, berrando pra todo mundo que o João Kleber não devia ter colocado aquilo no ar, invadiu uma sala onde ele tava em reunião e foi pra cima do apresentador, causando o maior alvoroço na emissora. O modelo teve que ser contido pelos seguranças que esforraçaram ele de lá. O motivo da sua ex-assessora tá fazendo a caveira dele é que, segundo a própria, Marco devia a quantia de 6 mil reais a ela. Outra treta envolvendo Globo e SBT começou em 1998, quando Silvio Santos convocou uma reunião com grandes executivos pra falar sobre os novos rumos da emissora. Na ocasião, Silvio confirmou que tava negociando uma parceria com ninguém menos que Bonnie, o todo poderoso da Globo. Bonnie teria pedido um salário milionário e participação nos lucros do SBT. O negócio não foi pra frente, mas em 2001, os dois voltaram a ser notícias nos jornais e divulgaram até valores. Bonnie teria pedido um salário de 2 milhões de reais e 30% de participação nos lucros do SBT. Daniel Castro informou que a Globo ficou apavorada com a possibilidade, o que gerou um maior escarcelo nos bastidores. Meses depois, com o negócio já todo acertado, o imprevisível aconteceu. Silvio Santos voltou atrás e rasgou toda a papelada da sociedade com Bonnie, causando um enorme mal-estar entre os dois. O motivo seria que Silvio desistiu da ideia de ter outra pessoa tomando decisões no SBT. Glória Maria trabalhou no Fantástico por mais de 10 anos. Fez entrevistas, visitou lugares extremos, fez reportagens exóticas e durante anos foi apresentadora do Dominical. Durante boa parte do tempo em que trabalhou lá, Renata Ceribelli também atuava no Fantástico desde 1999, fazendo diversas reportagens para o programa. Mas as duas colegas de profissão nunca se deram bem. Há rumores, inclusive, de que esse climão tenha contribuído para a saída de Glória Maria do Fantástico e foi substituída por Renata Ceribelli. Em entrevistas, Glória Maria disse que o santo dela nunca bateu com o de Renata e o climão entre as duas era constante. Após sua saída, uma repórter perguntou se ela tinha gostado do trabalho da Renata, que ficou no seu lugar lá no Fantástico. E ela disparou o seguinte, que depois que ela saiu do programa, nunca mais assistiu o Fantástico. Eita nóis! Você que assistiu o Domingão do Falção nos últimos anos, aliás, um bom tempinho atrás, deve ter visto em algum momento o produtor Renatinho. Ele ficava sempre atrás das câmeras, mas volta e meia aparecia ao vivo durante as brincadeiras, né? A trollagem que o Faustão fazia com ele. Agora é o momento. Quem é o culpado disso? Acho que é o computador. Porém, muitas das zoeiras do Faustão eram sobre o Renatinho ser mulherengo, né? Meio galinha, esse tipo de coisa. Ficou confuso uma mulher assim, perto de você? É, eu não posso olhar. Você tá que nem o galo, né, bicho? É, o galo. Gostei do galo. Você gostou do galo, é? Olha aí, você gostou do galo? Vi que você tá um pouco meio assim, eu imagino. Você tá olhando ali? Não, não posso, não posso. Você acha que toda mulher pode usar uma roupa dessa, não? A minha, não. Muita gente não sabe, mas isso gerou um baita clima nos bastidores do programa. E Renatinho, que trabalhou na produção entre 98 e 2012, moveu um processo contra a Globo. Ele pediu uma indenização de 800 mil reais por acúmulos de funções e horas extras, além de ter alegado que essas brincadeiras do Faustão, de chamar ele de mulherengo, né, teriam causado o fim do seu casamento, já que gerou muitas brigas lá com a sua ex-mulher. A justiça determinou o pagamento das horas extras, né, toda ali a ação trabalhista, mas negou a indenização por danos morais, alegando que o fato do apresentador ter feito brincadeiras não revela excesso ou abuso que causa constrangimento ou humilhação. Se você se lembra de mais alguma treta de bastidor de programa de TV, comenta aqui embaixo. Se você é noventista, ó, deixa seu like, compartilha. Se você viu o vídeo até agora ou não é inscrito, inscreva-se, dá essa moral pra gente que tem vídeos novos de segunda a sexta-feira. Aproveita e vê esses outros dois vídeos que estão fechados também de tretas de programa de TV que certamente você vai curtir também. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, nós já aqui.